Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo Estou aqui com o professor Celso Atienza, engenheiro, foi meu professor nos anos 80 Fiz especialização em engenharia de segurança, trabalho com ele, fiz muita coisa sobre segurança na área da saúde E com certeza ele é um dos responsáveis por isso E como vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros, eu convidei, pedi uma ajuda para ele Para tirar dúvidas de vocês que estão assistindo o canal a respeito das questões que envolvem o sindicato E ele topou e nós estamos aqui Perfeito Agradeço aqui muito essa ajuda que está dando para a nossa profissão Que a gente tem muita coisa para fazer ainda no país Então a primeira dúvida aqui que vem do pessoal seria qual é a finalidade do sindicato? Qual é a diferença entre o CREA e uma associação? O problema é o seguinte, nós temos que entender porque há um erro muito grave na engenharia de graduação Quando você faz graduação, você não orienta profissionalmente os engenheiros que serão formados Então eles saem neófitos de tudo para saber a participação na sociedade E quando eles vão para o mercado de trabalho, eles começam a sentir falta e começam a aparecer os problemas Porque eles não têm uma visão prática da realidade, como tem o médico, como tem o engenheiro Que fazem residência ou estágio nos fóruns Mas, na verdade, nós estamos tentando suprir isso com informação O sindicato é responsável pela defesa do profissional Então ninguém, nenhuma associação, nenhuma CREA vai poder defender o profissional Porque não é atribuição e não é função dele A diferença é que tem uma inter-relação e todo mundo fica preocupado Ah, mas eu sou sócio disso, sócio daquilo Mas são coisas que a gente tem que participar Porque cada um tem uma função específica O CREA é o órgão que regula a profissão e que te fiscaliza Então ele não é um órgão de defesa Quem defende o engenheiro é o sindicato dos engenheiros Independente de onde você trabalha As associações, elas têm um espírito de formação profissional Para desenvolver, fazer cursos Que pode estar até afinado com os sindicatos que têm muitos cursos E que pode abrir portas para que a gente faça os cursos Atendendo demandas específicas da categoria Então o sindicato é uma categoria diferenciada De acordo com a Constituição Federal Então a Constituição Federal, no artigo 5º, diz Que nós somos uma categoria diferenciada Que é diferente da categoria majoritária Dos hospitais, do sindosp Eu não sei quais são as outras Tem várias, tem várias Então isso são órgãos de formação Mas se não tiver articulado politicamente Porque as associações podem funcionar Como um elemento de demanda De como a gente pode chegar a um acordo coletivo O engenheiro, até uma pergunta que estava ali mais adiante O engenheiro ele deve ser um ser político também? Ele é um ser político Isso é a maior falácia De achar que política Independente do que venha acontecendo no país Com descrédito das instituições Sistema do STF Das coisas que você concorda Não, uma coisa política partidária Aqui o sindicato não tem partido Porque ele abriga todas as tendências Então nós agimos institucionalmente Nós não definimos A, B ou C Nós conseguimos fazer uma mesa redonda Fazer um seminário Com todos os políticos De diversos partidos Que vêm aqui debater e discutir as ideias Inclusive tem engenheiros de vários partidos também De vários partidos Só que nós não cuidamos de partido Nós só cuidamos do profissional No exercício dele e na defesa do profissional Então muitas coisas que acontecem na empresa Hoje o profissional está descoberto Ele individualmente Ele não tem força para se defender Quem faz essa defesa é o sindicato Que tem um corpo jurídico Que tem inúmeros benefícios Que você vai levar as propostas Do que nós temos Temos uma previdência privada Administrada pelo Banco do Brasil Com sucessos E que pode também Orientar ele Na questão da aposentadoria futura Porque o jovem Acha que não vai ficar velho E quando ele fica velho Aí ele reclama Não tem mais tempo Então ele precisa Montar isso daí Porque hoje ele é muito mais empreendedor Do que empregado Hoje o pessoal fala muito Na flexibilização Alguns exigem A flexibilização Da contratação Outros falam que está havendo Uma precarização das condições de trabalho Uma desregulamentação da justiça Isso está acontecendo O problema é o seguinte O mundo mudou O mundo mudou Você vai nos Estados Unidos O profissional que trabalha Em qualquer lugar nos Estados Unidos Fala assim Eu quero sair de férias Quando ele sai de férias Ele só tem que avisar Aí diz o seguinte Tá bom Você vai ficar quanto tempo de ir fora? Eu vou ficar um mês Então você fica um mês Mas por sua conta Você não vai receber nada Para sair de férias Então Isso Não é Isso está no mundo todo Nós Fomos formados Para ficar dependente de governo Então o que está acontecendo? As privatizações estão ocorrendo Por quê? Porque o governo não dá conta De fazer as coisas que tem que fazer Você imagina Você começa a administrar cemitério O poder público não sabe fazer isso E não tem grana para fazer isso Então vai privatizar E vai cobrar as coisas que tem que cobrar Então nós estamos na época da inteligência artificial Indústria 4.0 E os direitos realmente não vão ser os mesmos mais Porque você tem que produzir a sua performance Você tem que criar a sua aposentadoria Então nós temos que saber Como se inserir no mercado de trabalho Diante da nova conjuntura E é isso que o jovem precisa aprender E entender qual é o processo que está ali Agora não pode ser alienado Então por que ele é um ser político? Porque todas as decisões de engenharia Elas demandam da Câmara e do Senado Então se eu não estiver atento O que os políticos vão fazer Podem sair coisas que não nos interessam Então ele é um ser político Porque ele tem que atuar e cobrar A necessidade para poder fazer isso valer A mesma coisa quando você entra no hospital Você entra no hospital O centro cirúrgico é correto Você já viu se os fios estão tudo em ordem Então você precisa ter um sistema Que faça as condições de trabalho Agora precarizar Realmente a parte da engenharia de segurança O governo está achando Que muda as normas regulamentadoras Nós estamos discutindo isso Porque nós temos que mudar o que? A legislação da CLT Porque mudou o mundo E mudou A CLT atual não atende mais E se você mexendo nas NRs hoje Sem mexer na CLT Já é contra a atual CLT que está superada E eu tenho um projeto na Câmara Que está na Comissão de Organização Do PL 3818 Que eu fiz uma redação E o deputado Geninho Zuliani Acatou, protocolou E hoje já foi para a Comissão de Organização E está correndo Eu estou acompanhando De mudança radical Do texto da capítulo 5 Da Câmara Então isso que quer É um ser político Atuando na sua categoria Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui Que na verdade não é só a minha Assim, o pessoal reclama muito Aquela questão O indivíduo anuncia que quer o engenheiro Mas não paga o piso Tem um concurso, um edital público Para a contratação O salário é muito abaixo Do que seria o piso da categoria Como é que se deve agir Numa situação dessa? Primeiro nós temos que entender Qual é a atribuição desse engenheiro Na empresa É uma atividade de engenharia Ou não é? Se você precisa contratar esse profissional Porque ele tem que ser engenheiro O resto, analista, supervisor É falsidade ideológica Já dito por Aris Brito Que esteve aqui Fez uma palestra E ele não Ele tem que ser registrado Como engenheiro A atividade dele é de engenheiro Ele pode ter uma função De supervisor De administrador Pode fazer o que quiser Mas a atividade básica dele É engenheiro E ele tem que ganhar De acordo com o piso salarial Para qualquer tipo de engenheiro Não é um engenheiro clínico Engenheiro de segurança Não Qualquer engenheiro Aí o piso no caso Seria aquele diferente do CREA Ou seria o piso do acordo coletivo? Não, do acordo coletivo É, mas o seguinte Nós temos uma lei 4.950A Seis horas São de jornal de trabalho Se você trabalhar seis horas São seis salários Depois tem uma discussão De quem trabalha com oito horas Que envolve hora extra Coisa e tal Alguns pregam oito e meio Mas num acordo A gente já chegou a ganhar Até nove salários Então se o acordo for maior Vale o acordo O acordo sempre é preponderante Até porque o atual governo Diz o seguinte Que ele quer sindicato Que faça acordo Os que não fizeram acordo Vão fechar Uma outra dúvida também aqui Vai nesse sentido De marcar ou não marcar ponto? Plantão a distância Plantão administrativo Tudo isso acordo Tudo isso deve estar embutido Num acordo coletivo Deve estar Agora Acordo coletivo da categoria Porque são várias categorias Há uma discussão Entre alguns colegas nossos Se deveria ser criado Um sindicato Focado para cuidar Desses profissionais Que atuam em hospital Não seria melhor Já é aqui Já é aqui Não pode ter outro sindicato O sindicato Que vai defender É o dos engenheiros Pela constituição E é o único que tem A atribuição Para fazer o acordo coletivo Agora No caso dele encontrar Um salário defasado Um concurso público Aí ele vem e reclama Aqui Aí nós vamos atuar Na defesa Vamos ver o que dá Para fazer Vamos chamar As empresas Para fazer a negociação Mas primeiro Precisa ter uma organização Né porque Por exemplo Você tem o metroviário Não vai ter um sindicato De metrô Né Eles podem ter lá Dos metroviários Mas os engenheiros Estão aqui Isso é uma outra dúvida Que eu tenho Porque no nosso dia a dia Em termos de condição Do trabalho Ela é a mesma Para artífices Técnicos Tecnólogos E engenheiros O sindicato dos engenheiros Ele costuma trabalhar Com outros sindicatos Ele trabalha só aqui Né E atende todos Os engenheiros Que vieram aqui Né E isso Por exemplo Recentemente A gente inseriu O que? A prefeitura municipal Que faziam lá Um acordo Porque ninguém vai defender O engenheiro Num sindicato Majoritário Que não tenha Prerrogativo de defender Se você trabalhar Por exemplo Na Volkswagen Você não é metalúrgico Você está lá Porque é engenheiro Então O seu sindicato Não é de metalúrgico Porque a categoria Diferenciada Tem que ser de engenheiro Tudo por aqui E haveria a possibilidade De a gente criar Algum De ser criado Algum núcleo Algum Algum tipo de Atividade Aqui junto Do sindicato Dos engenheiros Focado nessa área De engenharia hospitalar Engenharia clínica Não Tudo bem Aí é o seguinte É um segmento A engenharia clínica É um segmento Como o metrô É um segmento Nós temos aqui Seis vice-presidentes Cada um cuida De uma área E cada um cuida Da sua base Do acordo coletivo Então O grupo do metrô São eles Que fazem as reuniões Eles que criam demanda Eles que criam demanda Nós podemos o que? Formar delegados sindicais Da Da Atualha saída Da engenharia clínica Aí vamos ter que fazer eleição Porque o que acontece? O engenheiro Que é novo Que você me fala Que a maioria é jovem Ele não tem Noção Do papel E importância Que o sindicato Traz Então Ele sai assim Totalmente Alienado Com questão Profissional Ele pode ser um bom técnico Mas ele Profissionalmente Ele vai ter problemas Vai ter que aprender a trabalhar Vai ter Porque ninguém ensina Para ele Como fazer um contrato O que ele deve cobrar Porque o engenheiro Não sabe nem cobrar O serviço Já começa por aí Tem uma boa turma Que tem um monte de dificuldade Então Por exemplo O sindicato Pode No meio jurídico E no núcleo jovem Nós Nós temos um núcleo jovem Que explica para ele Como que fazer um contrato Ele vem para cá Ele aprende O que é um contrato Pode fazer um curso Para eles Profissionalmente Porque isso dá Visão profissional Para ele E Então Esse engenheiro Ele tem que Situar E ser sócio Do sindicato De engenheiros A gente trabalha Aqui com sócio Então Nós já temos Muitos sócios Queremos mais E nós vamos atuar No segmento Da engenharia clínica Agora Se eles não se organizarem O primeiro passo É Você organizar Um grupo Que vai Formar Fazer uma reunião Aqui Para que a gente Possa defendê-lo Porque Para o sindicato Defender esses engenheiros Eles tem que aceitar Eles tem que pedir Que querem ser defendidos Para os engenheiros Nós não podemos ir lá Porque nós queremos Tem que ter uma base É uma base E sabe que o sindicato Não é obrigatório Como é o CLEI O CLEI é compulsório Porque você fiscaliza E o cara te cobra A fiscalização E aí muita gente Chega para mim E fala assim Ah o CLEI não faz nada Para mim Ainda bem que não Porque não é o papel De ele fazer nada O papel dele É fiscalizar o leigo E fiscalizar o profissional Se está cobertando Se está fazendo Uma série de coisas Seria uma proteção Uma proteção Da sociedade Contra maus profissionais Exatamente A sociedade Tem que ser protegida Hoje Você vê Brumadinho Samarco O Museu do Rio de Janeiro Você tem várias Coisas Que estão acontecendo Essas epidemias O desequilíbrio ambiental Então o engenheiro clínico Ele pode realmente A gente pode fazer a defesa Agora como é que eu vou fazer Um acordo coletivo Se eu não tenho a demanda Desses profissionais São eles que tem que dizer Eu não sei o que está Pegando lá Entendi Então a gente organiza O que? Uma pauta E essa pauta seria Para ver as condições de trabalho E nós vamos negociar Com os hospitais Onde eles trabalham E o sindicato vai atuar Desde condições de trabalho Até Questão salarial Tudo Nós cuidamos de tudo Uma dúvida também prática Com essa mudança Da legislação trabalhista Eu tive O prazer de fazer Várias perícias Judiciais Na área trabalhista Na minha vida E assim Quando o trabalhador perdia Quem pagava Era o patrão Hoje mudou isso Como que No sindicato é hoje O sindicato Ele assume essas costas Ele participa Não Isso daí é o seguinte Você Quem perde Paga Os honorários E a sucumbência Você não tem Uma base Então Para entrar Com uma ação Porque o que estava acontecendo Muitas ações Eram infundadas O que o governo fez Não Então tudo bem Você quer reclamar Tudo bem Vai lá para a justiça Mas Você perdeu Não tem direito Você paga Porque era infundado Tinha muita Ação trabalhista Agora diminuiu Porque agora Aqueles advogados Porta de fora Perderam um pouco Dessa função Porque Você reclama disso Você reclama daquilo E quem estava ganhando Era só o advogado Primeiro você precisa saber Se você tem direito A isso Então são coisas Que você tem que começar A pensar de uma maneira Diferente Né E Essa sucumbência Está ali Nós damos o que? Assistência jurídica As ações Nós temos aí Plantão jurídico Nada Mas se o cara Quiser entrar Com uma Ação individual Ele vai acertar Com o advogado Porque o advogado Ele está aqui Só para atender A gente põe Explica E ele paga Os honorários Do advogado Tá Entendi E o valor assim É um valor diferenciado? É diferenciado Porque é o sindicato Né Então a gente Pode negociar Isso aí Uma outra dúvida Que Com relação A terceirização Antigamente Antes Você não poderia Terceirizar Uma atividade Fim da empresa Hoje isso mudou E a gente tem Várias empresas Que terceirizam No segmento De engenharia clínica O sindicato Também alcança Essas empresas? Alcança Porque é o seguinte É Aí nós vamos Ter que falar De responsabilidade Civil e penal Né O contratante Independente Da terceirização Não É o responsável Por tudo Que acontecer Como Né Essa terceirização Tal Você não pode Simplesmente Repassar Responsabilidade Para O terceiro Você Delega Com responsabilidade Mas Você tem O dever De fiscalizar O terceiro Então Por exemplo A gente vai lá Fala com o contratante Você cobrou Isso deles Eles não estão Te atendendo Então você não pode Contratar Agora Você não está impedindo De contratar Terceiro Constituição civil Sempre foi Terceirizado Só que Tem outro nome Subempreita Nunca Usou a palavra Terceirização Aparecer com a indústria Né Aí Vamos Terceirizar Esse serviço Na verdade A Constituição civil Está ali Fundação É uma Empresa Que faz Mas tem um Engenheiro Da Da obra Tem um Superintendente Lá Que administra O contrato Que cobra De quem vai Fazer a fundação Se tiver Problema Na fundação Esse A empresa Responde E o outro Também responde Então Isso também O engenheiro Não aprendeu Na faculdade Então Nesse caso Um hospital Isso eu ensino Na engenharia de segurança Nós aprendemos Bastante lá Gente Então E é só A união do aula Que fala isso Nenhum outro curso Fala isso Então Precisa saber o seguinte Não adianta Achar que o diploma É porta de entrada O diploma Não vale mais nada Ele é uma Porta de você Fazer um registro No CREA Mas Atribuição É outra coisa E O mercado É outra coisa Agora No caso Da terceirização Então o sindicato Ele tem acesso Ao hospital Que contrata E também Na empresa Não Ele vai fazer Um acordo Com a empresa E depois Vai ver Como é que O terceiro Está fazendo isso E vai estabelecer Cláusulas Para isso A gente não Vamos ter que conversar Isso com as pessoas Não tem uma receita De bolo pronto Você tem que construir Você vai construir Cada departamento Cada hospital Tem um problema Diferente Hoje em dia A gente não era Acostumado a ter Engenheiro Dentro do hospital E hoje os hospitais Estão percebendo Mas se não tiver engenheiro O hospital tem que fechar Eu também acho Eu compartilho dessa Hospital sem engenheiro É complicado Olha Eu vou dizer outra coisa A medicina Não avançou Olha o que eu estou falando Isso choca todo mundo Ah O que ela tem de novo Ressonância Magnética Tomografia Computadorizada Tudo isso Engenharia Isso é tecnologia Há serviço Da saúde Mas não é Área da saúde Então se você não tiver Um engenheiro Que cuida dos equipamentos E coisa e tal Eles vão ter problemas Às vezes se chegar lá Está quebrada a máquina Porque não tem manutenção Hoje a gente tem um engenheiro Que chama engenheiro biomédico Sim E assim Ele em nível de graduação São cinco anos Ele seria o cara Ideal para esse tipo de atividade Mas Não tem quantidade suficiente Não Então você acaba tendo Que lançar a mão Dos especialistas E aí vem os cursos Especialização Mas é uma coisinha Que eu queria tratar um pouquinho Um pouquinho mais para frente O conceito do sindicato Ele tem um papel conciliatório Hoje em dia Ou não Ou é uma questão De luta sindical mesmo Não A luta vem pela defesa Mas a gente não quer matar a empresa Aqui Aqui a gente quer Porque Se eu matar a empresa Não tem emprego Mas se a empresa Não tiver engenheiro Também Não vai ter serviço Então Nós vamos ter que Agora Se tiver alguma coisa Que a gente tem que Fazer uma luta A gente vai dizer Que o errado está certo E aí a gente briga Mas briga No sentido Não de ofensa De coisa e tal De defender uma posição A gente defende até o fim Aí são duas perguntas aqui Se os profissionais sindicalizados Como que eles são vistos Pelo RH das empresas E se com essa mudança Com essa reforma trabalhista O que mudou Na atuação do sindicato Bom O RH Para mim É uma metástase Porque a função De RH Hoje É só o serviço sujo É de demitir as pessoas E fazer Então Por exemplo O RH Não pode chefiar Engenheiro Segurança do trabalho Principalmente Qualquer engenheiro Você vai na construção civil Isso não acontece O dinheiro está na obra O cara Porque nem ele se mete Porque a construção civil É um pouco diferente Agora Indústria Hospital Não é o RH O RH é o cara Que vai lá Registrar Que vai fazer Os cursos De aprimoramento Que a empresa Acha que tem que fazer Mas não pode Chefiar uma área De engenharia Isso daí E não pode Fazer o serviço sujo E a engenharia Acaba perdendo um aliado Porque eu digo o seguinte Se o engenheiro Como tem muitos riscos Que são comuns Ao paciente E ao profissional O engenheiro de segurança Ficando preso no RH É uma perda Muito grande Não É uma desconcidência É para não funcionar É para não funcionar Então você estudar Ele não vai nunca Brigar contra a empresa Ele não vai nunca Numa reunião gerencial Falar Está certo Está errado Porque senão Ele cai fora E ele não é técnico É diferente De qualquer outra Área de engenharia Até no caso Da insalubridade E da periculosidade Num hospital Como é que o profissional Deve agir Se ele achar Que ele tem direito A uma periculosidade Ou adicional de insalubridade Tem que fazer um laudo Técnico disso E saber o risco E você tem especialista Para isso Agora eu quero dizer o seguinte O único país Do mundo Que paga insalubridade Periculosidade É o Brasil A tendência É isso Exaziar O ideal era que o ambiente Fosse seguro Exatamente Porque você falar Que trabalha Num ambiente perigoso É contra o código penal Então O que você tem que dar É condição de trabalho E não dinheiro Até porque ele não é salário Aí o cara acha Que está ganhando Como salário Isso E às vezes Está sendo prejudicado Custa caro Porque o adicional De insalubridade É um valor irrisório Irrisório É bom eliminar isso Praticamente Deixa eu ver aqui Mais uma Então O sindicato Dos engenheiros Ele tem alguma Atuação internacional Vocês fazem encontros Internacionais Para acompanhar as coisas Nós já participamos Da OIT Depende Organização internacional De trabalho Para quem não conhece A OIT Então A organização Então Isso tudo Depende das demandas Que chegam Né Quer dizer Então a gente Sempre atua Isso Atua Num sistema Todo Bom Eu Pessoal Eu vou Peço para vocês Que vocês Coloquem mais perguntas Que a gente pode Redirecionar aqui Para o Professor Engenheiro Celso Atienza E Sem dúvida Ele vai poder contar Com a A gente vai poder contar Com a ajuda dele Não tenho Nenhuma dúvida Com relação a isso Mas para isso Vocês precisam de postar No comentário Qualquer coisa Que a gente não comentou Aqui A gente pode voltar Se for o caso Não tem problema nenhum Agora eu queria aproveitar Também Professor E falar um pouquinho Sobre Especialização Como o Professor Celso Atienza Ele é coordenador Do curso de especialização Engenharia de segurança Trabalho Na FEI Desde sempre Desde sempre Que eu me conheço Por engenheiro jovem Tenho acompanhado O professor Celso E aí Tem uma Uma situação Tem um grupo De colegas Nossos Que acredita Que o engenheiro Clínico Deveria ser igual O engenheiro De segurança Do trabalho Deveria ganhar Novas atribuições Deveria ter uma lei Que obriga Esse engenheiro A ter ele no hospital Como tem No caso do SESMIT Como é que foi essa luta Da segurança O que que diferencia Uma coisa da outra Aí foi o que eu participei Eu fiz a redação Da nossa lei Eu fiz a redação A única Pós-graduação Que Que dá Novas atribuições É engenharia de segurança Ele pode ir lá E fazer engenharia de segurança Então ele tem um canal Para fazer Não importa Que tenha a lei Isso não vai Denegrir ele Ou não Qualquer engenheiro Pode fazer Engenharia de segurança Ele precisa estar Consciente E fazer uma boa Engenharia de segurança O que não pode É fazer IAD Se eu for fazer IAD Não vai aprender nada E aí você tem um papel Mas não tem mercado Então nós precisamos Fazer uma boa faculdade Que ensine Corretamente Que esteja adaptada As novas mudanças Porque elas são Profundas hoje Então o engenheiro de segurança O engenheiro clínico Não precisa Ele tem ali Porque a engenharia de segurança É uma nova profissão Como tem Uma interligação Porque a engenharia de segurança Tem uma peculiaridade Muito extrema Que é Interrelacionar Com todas as áreas Da empresa É quando eu fiz o curso A gente vê Todas as engenharias Por exemplo Eu dou aula em Lins Como é que eu fui lá Para Lins O reitor de Lins Estava com um problema Administrativo Com o CREA Eu fui lá para resolver Porque tem que Dar entrada Porque o CREA É que dá atribuição É isso que eu Profissão Que está ali Mas com título Porque especialização Não dá título A única que Que tem título É engenharia de segurança Engenharia clínica Poderia alcançar Esse nível? Tem alguma vantagem? Eu acho que no momento Se ele fizer engenharia de segurança Ele já avança muito Até porque É muito pequeno Ou faz a biomédica também Ou faz a engenharia biomédica Logo que são 5 anos E depois vai lá O engenheiro biomédico Pode fazer engenharia de segurança Eu recomendo A especialização Eu recomendo para o mais jovem Que fez engenharia biomédica É muito mais vantagem Ele fazer a segurança É só pegar o seu exemplo Você entrou lá De engenharia de segurança Depois você Falou Puxa Eu tenho uma identidade Com os hospitais Eu fui para a Nacipa De um hospital Então Então você vê Você caiu lá Porque você é engenheiro de segurança Senão você não caía Não Na verdade Eu fui Eu entrei primeiro Como engenheiro De hospital Sim Mas como é que você entra o engenheiro? Porque você tem uma visão diferenciada É Eu já estava fazendo Algumas disciplinas de mestrado Na Unicamp Então Aí você passa Eu tenho uma visão diferenciada Nós temos que diversificar o nosso produto E nós podemos ajudar muito Por exemplo Nós podemos fazer uma divulgação Desses engenheiros ali Tudo O pessoal precisa realmente De trazer a demanda Fazer esse Quem tiver afim de participar Deixa isso Você vai só desenvolver Engenharia clínica Se você tiver Se você tiver Muitos engenheiros de segurança Com Com essa Expertencia É E se tratando de risco Eu acho que a grande vantagem Da segurança É você aprender as ferramentas De trabalhar com risco Reconhecer risco Avaliar Até porque a função é assessora Não é executiva E aquela coisa Dos riscos comuns O mesmo risco Que o raio-x faz Oferece para o trabalhador Ele oferece para o paciente Então você pode contribuir Com a segurança do paciente Exatamente Então Deixa eu ver aqui Mais uma dúvida Essa questão Do CREA Da especialização O indivíduo faz A emenda do curso E aí ele registra Esse curso no CREA É esse o processo Não O processo é o seguinte Você Você tem o diploma Da graduação Para provar Quem é engenheiro Eu falo para registrar Novos cursos No CREA Aí não Vai chegar lá Tá Quando você Faz A engenharia Você pode Entrar na engenharia De segurança Feito a engenharia De segurança Você ganha o direito De fazer o registro E só você pode Executar aquela atividade Certo Qualquer outra Profissão Não pode entrar Naquilo que já tem Então você Não consegue Ficar acumulando Ou coisa e tal E aí o registro Do CREA Vai lá Agora Se é engenheiro Clínico especialista Você não vai ter atribuição Você vai anotar Que fez o curso Só Entendi Mas para Mercado de trabalho É meio complicado Até porque Se você já tem uma demanda Que o cara Não registra lá Como engenheiro Nós temos que Corrigir primeiro isso Isso já é uma Preocupação recorrente Da turma Então não adianta Você querer fazer Um negócio Onde o mercado Já tem uma posição Diferente E o governo Também não vai Querer fazer isso E assim Bom Tem várias Perguntas aqui Eu queria saber O que que o Quais seriam os passos Para o engenheiro Que quer participar Se associar ao sindicato Que é militar Primeiro é vir aqui Ficar só Preenche uma ficha Pode fazer ali Segundo lugar Nós podemos montar Uma palestra De um pessoal Que está querendo saber Vira aqui A gente explica Para ele O que que faz O núcleo jovem Já que a maioria é jovem É Tem uma boa juventude Vindo aí Nesse Então Se ele Agora O que que ele ganha Fazendo aqui Está aqui Tudo isso daqui Que eu vou passar Para você Essa aqui É a casa do engenheiro Nós temos o Co-working Tá eu vou fazer É de graça Uma sala Por tantas horas Que se usa E aí A casa do engenheiro E nós ajudamos Na currículo Essas coisas Que fica tudo No sexto andar Tá certo Aqui São benefícios Exclusivos Né Eu vou Co-work Segura e consórcio O plano de saúde E engenheiro Consultoria jurídica E núcleo jovem Tá Eu vou Eu vou fazer uma leitura Disso Prometo Vou fazer um vídeo Explicando esses detalhes Então Isso aqui Isso aqui é interessante Aí tem Eu não sei O que Esse Cobre Cres Assessoria jurídica Parceria com a universidade É tem que dar uma digerida É muita coisa É muita coisa Porque a gente faz Organização O plano de saúde Também Estou vendo ali É o plano de saúde É pela Qualicorp Você tem que fazer lá Com eles Né Então tem a Casa do engenheiro A Casa do engenheiro São as atividades O que que você tem Ó Hotel Pousada Cursos Então Você tem uma série De coisas Que tem que vir aqui E ver como é que você Começa a entrar nisso Então Consulta jurídica Gratuita Consulta Né Não ação O sindicato Ele tem assim Delegacias Em outras cidades 27 27 delegacias No estado de São Paulo Todo E essa articulação Sindicato de São Paulo Sindicato de Minas Gerais Rio de Janeiro Existe uma conversa Não Existe a federação Né Tem uma outra federação Que congrega Todos os sindicatos Que é partidária Essa é partidária É Essa Outra ficeja Aí é partidária E atende a cultura E nós não fazemos isso Nós não somos Filiada central Nenhuma E nós defendemos O engenheiro Nós temos a Confederação Dos trabalhadores Nacional Dos trabalhadores Universitários Que pega todas As profissões Inclusive os médicos Então Na verdade Porque a gente tem Esse problema No Brasil todo Né A gente tem no Pará No Rio Grande do Sul Não Mas nós temos Sindicato Em cada estado A federação tem Acho que uns 14 estados Com os sindicatos E assim Na visão Na sua visão Você acha que Engenharia clínica Atuando no sindicato Vai trazer um benefício Para ela Mesmo Em todo o território É só vivendo E ali O homem Aprende o que faz Não adianta Ficar ouvindo Né Achar que é isso Que é bom Não adianta também Imaginar Ele cobrar Porque você precisa Você precisa de base Você precisa de Política Para fazer as coisas E a gente É um ser político Aqui Embora não seja Partidário Mas por exemplo A gente vai ter que Falar com um deputado Vai ter que falar Com um senador Vai ter que ir Para Brasília Com um juiz Com um juiz A gente mexe Com todo mundo Agora isso Cada um Fazer o seu Individual Não vai ter sucesso Nenhum Vai ser engolido Então nós Temos uma estrutura Grande Talvez sejamos O maior sindicato Do mundo Porque De categoria Né Então na empresa A gente Sempre Atua Separadamente Ali Só O salário Que Que fica junto Com todo mundo Entendeu Mas a gente Põe as cláusulas Técnicas Para ajudar O pessoal Que trabalha Professor Eu Sim Com as perguntas Aqui Eu fiz várias perguntas Mas a gente acabou Juntando Falando Acho que a gente Em termos das perguntas Que eu preparei Acho que já Foi tudo comentado Eu queria deixar Livre aí Para o senhor Poder Dar uma orientação Para essa juventude Aí Que Eu acho Que por exemplo A juventude Ela teria Que se inserir Muito mais Na sociedade E ela Individualmente Não representa Nada Se eu Engenheiro Celso Antienza For fazer Uma defesa Não vai ter Efeito nenhum Mas se eu Engenheiro Celso Antienza Que vou Como vice-presidente Do sindicato E representar O sindicato É outra coisa Então a gente Vai Consegue Porque você está Representando Uma instituição E todo mundo Pergunta Qual é a massa Crítica Dessa instituição Então não adianta Eu ser pequeno Eu tenho que ser grande Eu tenho que mostrar Que eu Faço trabalho Para a categoria Que eu faço Acordos coletivos Que vai ser Muito priorizado Nessa Nessa gestão Nesse governo Porque Sindicatos Nacionais Confederações Nacionais Que são De gaveta Que o dono É a família Isso E não faz Nada Vai fechar Tem menos Sindicalizado Que diretores É E a família Você olha É filha Filha Não dá Aqui a gente Tem uma visão Mais Olíste Que é mais Abrangente E nós Representamos A categoria E aí Tem Alguns Encargos De ser sócio Pagar anuidade Isso Faz parte De militância Você Nada na vida Você faz De graça Então você Tem que chegar E fazer ali Então nós Temos tudo isso Ali Mas O engenheiro Recebeu um benefício Muito grande Aqui Ele pode Vem Com o tempo Ele vai se inserindo Ali Pode Ter um relacionamento Abrir portas De mercado Em outras áreas Sei lá Pode ser convidado O relacionamento É ali Porque Quando nós Nos formamos Né E eu Mais velho Que você 74 O senhor Né 72 72 Aí O que que acontece Nós achávamos Assim Você vai lá No CREA Regista E você Engenheiro Isso é uma mentira O que você Aprende na faculdade Do primeiro Ao quinto Do ano Quando você Se forma Já está Desatualizado Porque você Não acompanha A evolução Esse é o erro Da engenharia Né Por exemplo O médico É médico Depois que ele Vai ser clínico Que ele vai ser Pediatra Ginecólogo O advogado É bacharel Aí ele quer fazer Trabalhista Civilista Penal Ele escolhe O engenheiro Já nasce Dividido E isso É o erro Básico Da engenharia Ou você É civil Isso daí Cria o que Um antagonismo Entre as diversas Especialidades Porque na verdade A gente já Nasce especialista Né E os caras Falam que Não é especialização Mas o civil Não pode fazer Qualquer coisa Ele só pode ser civil O advogado Pode trabalhar Em qualquer área Desde que ele Se identifique O médico É a mesma coisa Então Nós temos aqui A nível Como é que a gente Corrige Esse problema Que deveria ser Do MEC Que a gente Não tem Condição Né Então Nós Nos reunimos E fazemos Uma Plena De aqui Com todas As categorias Para começar Primeiro Equacionar E uniformizar Até a prefeitura Está aqui dentro Agora É Bom pessoal Eu agradeço Aí A reportagem Estou à disposição Bom Eu agradeço O professor Celso Vocês Vocês puderam ver Aqui O sindicato Está de partes Abertas Para quem Estiver Interessado Em atuar Fica aqui Na rua Genebra Número 25 Aqui em São Paulo E no mais Muito obrigado Pelo tempo De vocês Estirei 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 E aí